Olá! Neste domingo, dia 27 de junho de 2021, a primeira onda de frio do ano começa a atuar no território catarinense. A passagem de uma frente fria volta a deixar o tempo instável e com chuva em todo o estado. A segunda-feira será marcada pelo declínio da temperatura ao longo do dia. A partir de terça-feira, dia 29, uma nova massa de ar frio com origem polar favorece a ocorrência de frio intenso, provocando a queda acentuada das temperaturas em todo o estado, dando origem à primeira onda de frio de 2021. Entre terça e quarta-feira, as temperaturas mínimas serão muito baixas, da metade oeste, planaltos até o Alto Vale do Itajaí e Grande Florianópolis Serrana, podendo atingir nestas regiões de 2 a 3 graus negativos. Nos pontos mais altos da Serra Catarinense, a temperatura pode chegar aos 7 graus negativos. Entre o litoral e o médio Vale do Itajaí, as mínimas ficam entre 4 e 10 graus. Vale ressaltar que as temperaturas máximas para todos esses dias não devem passar dos 13 graus entre o oeste e os planaltos, e dos 16 na região litorânea. A Defesa Civil de Santa Catarina alerta que, devido às temperaturas extremamente baixas, existe a chance de congelamento de pista nos pontos mais altos do Planalto Sul. Atenção! Com a população mais vulnerável, como os idosos, crianças e moradores de rua, abrigue animais domésticos nas noites mais frias. Procure se agasalhar e beber bastante água. Evite locais fechados ou com aglomeração de pessoas. E mantenha a higiene das mãos. Acompanhe os avisos e alertas emitidos pela Defesa Civil via SMS, site e mídias sociais. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Murilo Freta. Defesa Civil, somos todos nós. Nós. Acompanhe os avisos e alertas emitidos pela Defesa Civil de Santa Catarina, Acompanhe os avisos e alertas emitidos pela Defesa Civil de Santa Catarina,